Eu mesmo, ok. Só assisto e como, né, Tia Sônia? Sim. Então aqui vai ser o closet do Bruno. Com o Belele, pra eles brincarem de bola, mas não tão dando muita bola pra bola, né? Cada orelhinha virada de um lado, como se fosse um coelhinho. Tudo isso que eu mereço, amor. Bom dia, gurias! Tudo bem? Hoje é feriadão de Páscoa, sexta-feira santa. E a gente vai fazer um almoço aqui em casa. Eu já gravei no vlog anterior as preparações, né, da Páscoa e tal. E hoje é dia, então, de receber o pessoal, de arrumar as coisas aqui em casa. Então eu vou gravando pra vocês durante o dia e provavelmente eu vou gravar o feriadão todo. Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar comigo. Mirada! Minha cabeça é dura. Ai, minha cabeça é dura. E o canguru do papai? Pega o óculos do canguru do papai, ó, tá saindo. Olha só, gente! Que bonitinho que ficou! Eu achei que por ser uma mesa improvisada que eu decidi fazer ontem, eu acho que ficou bonitinha. Vocês sabem que a nossa mesa tem esse trinco aqui, mas a gente só vai trocar de mesa quando a gente mudar pra casa nova, né? Então, por enquanto, vai ter que ser assim. Mas não corta, não machuca nem nada. E eu achei que ficou gracinha. Meio que não levei em consideração a questão, assim, de, ah, o copo tem que ser do lado esquerdo, direito, os talheres esquerdo, direito. Até porque eu coloquei os dois talheres aqui juntos. Porque eu coloquei guardanapo de papel dessa vez. Ó, que bonitinho. Guardanapo de papel. Feliz Páscoa. Aí eu coloquei a tacinha. Então, achei que ficou bonitinho no coelhinho que a gente recortou ontem. Aí aqui, ó, amor, o teu coelho é verde. Viu? Do Palmeiras. E achei que ficou bonitinho. Então, ficaram os coelhos assim. Olha que gracinha. E, ah, amor, ficou bonitinha, né? Nossa mesa, apesar do improviso. Achei que ficou gracinha. Foi rapidão de ontem pra hoje. Foi o que eu consegui inventar sem gastar muito dinheiro, que isso também é primordial. Porque daí, é claro, é fácil ir numa loja. Tu simplesmente compra um monte de coisa nova, um monte de coisa diferente e um monte de coisa pronta. Daí é fácil, né? Fazer uma mesa top. Mas eu não queria gastar dinheiro. Então, aí eu comprei esses ovinhos também. Olha só. Coloquei ao redor da mesa toda. Achei que deu um charme também, bonitinho. E aqui é a nossa cesta de ovinhos também, pra dar um charminho, assim. Só pra realmente ter algo que lembre a Páscoa, né? Enfim. Achei que ficou legal e gostei. E a companhia da Cecília já chegou aqui em casa. Oi, Maricota. Ela ama quando a Maria vem brincar com ela. Ama, ama, ama. Fica assim, ó. O dia todo. Esquece até que tem mãe. Fica só brincando com a Maricota, né, filha? Tu adora brincar com ela, né? Alô? E aqui em casa é assim, né? A tia Sônia que é convidada e a tia Sônia que tem que cozinhar. E é... O que a gente vai fazer, tia Sônia? Vamos fazer uma tilaca com... Um molho branco. Molho branco no forno. Com batatas. Com batatas. E um camarão na moranga. Uma salada de batata com maionese e atum. Bão, hein? Um arrozinho branco. E salada. E salada. Delícia, hein? Oi? Uma convidada dessa é bom, né? Vem na casa da gente, já traz metade pronto e outra metade ela prepara. Aqui. Eu mesma o quê? Só assisto e como, né, tia Sônia? Sim. A Tâmia e o Bruno só assistam e como. É. Tia Sônia toma conta da cozinha. Eu falo que aqui ela tá em casa. Olha só, gente. Ficou pronto o nosso almoço. O que a tia Sônia fez? Arrozinho branco. Aqui é camarão na moranga. Ou abóbora, mas a gente chama de moranga. Camarão na moranga lá é peixe. Eu já vou abrir pra mostrar pra vocês, mas é peixe com batata e molho branco. E aqui uma salada de atum com batata e cenoura. A cara tá bonita, hein? Oi. Oi. O almoço lá em casa foi uma delícia. Tava perfeito, gente. Maravilhoso. A tia e o tio já foram pra casa. E agora a gente tá indo na casa nova pra ver como é que tá o andamento da obra. O pessoal tá arrumando tudo. Então, vamos ver, né? Se temos muitos progressos por lá. Ainda não temos uma previsão. Vocês me perguntaram lá no Insta, né? Se a gente tem uma previsão de algum mês que a gente vai mudar pra casa. Com certeza no segundo semestre, né? Nesse primeiro semestre não tem jeito. A obra demora muito. A gente ainda tem que ver a parte de imobília. Mas... É por aqui? Aquela perdida não sabe nem chegar na casa nova, hein? Não, mas é que esse morrinho aqui é novo, não é? Ah, viu? É novo. Como eu fiquei um mês fora, gente, eu tô perdida já. Enfim, aí a gente vai ver as atualizações. Enfim, mas a previsão é realmente pro segundo semestre, né? A gente tem a meta do quê? De passar o Natal na casa, né, amor? É. Vamos ver se pelo menos o Natal a gente consegue passar na casa. Mas acho que dá sim. Não, o Natal acho que dá, né, gente? Acho que dá. É que não adianta. Marcam uma data e vai adiando, e vai adiando, e vai adiando. A obra é assim mesmo. Então a gente nem tava com a expectativa de mudar logo, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu vou levar vocês verem as atualizações da casa com a gente. Chegamos na obra. Tiveram algumas alterações que acho que eu não mostrei pra vocês ainda em vídeos. Mas, por exemplo, aqui, ó, a janela era até o final. Era uma janela maior. Só que como a gente quer botar um armário... Aí o burro não tá lá em cima. Aí a gente diminuiu aqui um pedaço da janela e ainda ficou um janelão. A gente diminuiu um pouco e eles também estão começando a fazer a parte elétrica. Então esses rasgos assim na parede é tudo onde a gente colocou coisas pra parte elétrica, né? Então aqui, aqui também tinha a parte elétrica, assim, a caixa de luz ficava aqui. A gente decidiu trocar de lugar, então eles também rasgaram a parede. E fecharam o muro lá, que a gente não tinha aquele muro fechado ainda. Então tem o muro lá fechado. O muro do vizinho aqui é mais alto, tá vendo? Mas a gente quis manter nessa altura mais baixa pra ficar parede assim, ó, e dar continuidade com o muro do vizinho. Então deu certo assim. E aqui também, ó, desse lado, a gente trocou a porta de lugar, porque pelo nosso projeto a gente vai ocupar aquela paredona. Então essa porta aqui ficava lá. Então a gente fechou aquela porta no construir e demolir, né? Foi aberto, ó, vários pontos elétricos aqui. Então aqui também. E aqui vai ser a porta da lavanderia, né? Que aí a gente também diminuiu essa janela, ó. Essa janela era inteira assim. Mas como a janela do banheiro dá de frente pra casa e era menor, a gente queria fazer algo linear. E ali também tinha outra porta, tá vendo? Ali tinha uma porta que dava pra garagem, mas aí a gente perdia espaço do lado de dentro por causa da porta. Então a gente decidiu fechar a porta e diminuir um pouco da janela. Porque esse janelão ainda tá grande e é o suficiente pra iluminar aqui na área de serviço, né? E como a gente não faz questão de sair da área de serviço pra garagem, coisa de compras e tal. A gente não se importa de usar a porta principal pra isso, que é aqui do lado, ó. Né? Então é só isso aqui, ó. Cinco metros de distância de uma coisa pra outra, a gente pedir pra fechar aquela porta. Então as coisas estão se encaminhando. Aí aqui subindo pro segundo andar, eu acho que quando eu gravei também não estava sendo construído o closet do Bruno. Que vai ser construído aqui. E aqui também vai ter o chão, né? A laje. Então aqui vai ser o closet do Bruno. A gente vai ter closets separados. Porque aqui era, na verdade, uma área morta, assim, da casa. Só que essa parede vinha pra cá. Daí a gente demoliu a parede aqui. Construiu lá. E essa parte até aqui no fundo, ó. Até aqui. Vai ser inteira. Até lá no fundo só do closet do Bruno. E aqui é o nosso quarto. Aqui tem a... Foi feita essa porta também que não tinha. Pra gente passar pro closet. Que era tudo fechado, né? Como não tinha esse cômodo, não era preciso. Aí aqui também fizeram os rasgos. Do painel, enfim. Da parte elétrica e pra cá. É o meu closet. Então aqui vai ser o meu closet. E pra lá é o banheiro. Então até aqui tá tudo certo. Cadê o Bruno? Aí pra cá tem mais três quartos, né? São quatro suítes. Aqui. O quarto de visitas e escritório. Que divide o banheiro americano. Aqui vai ter o vaso, o box, né? Aqui o banheiro americano. Com outro quarto. E aqui o quarto da Ceci. Gente, cadê meu marido? Sumiu da casa. E gente, é um sossego aqui. Um sossego muito gostoso. Sério. Ó. Não tem barulho nenhum. Ó, vou ficar bem em silêncio pra vocês escutarem o silêncio. Gostoso, né, gente? Muito bom. Aí aqui, ó. Dá a volta na casa. Sai lá no meu quarto. E ai. Tão legal, né? Ver as coisas acontecendo. As coisas tomando forma. As opções, né? As coisas que a gente escolheu pro nosso projeto também. Tomando forma. Se tornando realidade. Assim, é muito legal. Muito legal mesmo. Tô muito feliz. Amor! Onde você tá? Embaixo. Ah, embaixo? Acho que a hora que eu vim pro quarto, ele desceu. Ó, agora aqui, no andar de baixo que eu falei pra vocês, essa é a janela do lavabo. E a da lavanderia era um janelão, ó. E aí era até embaixo. Então ficava muito desproporcional, né? A gente chegava assim, aí tinha uma janela do banheiro e um janelão pra lavanderia. Aí a gente preferiu deixar um pouco mais linear o negócio e fechar a metade da janela. Acho que ficou melhor, né, amor? Acho que vai chover. Tô com o vidro fechado aqui, ó. Com a ceci no colo. Tá até com um tempero de batata no bigode, parece uma pinta. Olha só, gente. Acho que vai chover, hein? Meu Deus. Nós vamos tomar banho antes que caia o mundo em chuva. E o nosso sábado já começa assim, ó. Vamos, vamos. Vamos! Brincar de bola! Pega! Pega! Pega, pai! Pega! Pega, pai! Corre, pai, corre! Ah! Ai, amortadinha! Vai, filha, vai! Corre! Viemos brincar aqui no ginásio com o Belele pra eles brincarem de bola, mas não estão dando muita bola pra bola, né? Não estão dando muita bola pra bola. Olha lá, tem escolinha de futebol, as crianças correndo. Tem uma bola aqui dentro, ó, filha. Belele guardou. Ih! Tem uma bola pra cada um. Bruno já fez amizade e levou um gol! Ó, a Cecília vai lá e confisca a bola. A dona do campinho. Já fizeram amizade e já estão... Já estão jogando. Vamos devolver a bola pro amigo? Obrigada. Vai lá, amigo! Agora eu já tô com o outro aqui no colo. O Belele veio junto. E a Ceci já veio aqui com ciúme. Já pensou se eu tivesse mais um? Um gêmeo? Esse aqui é o gêmeo da Cecília, né, Belele? O gêmeo da Ceci... Eles têm a mesma idade. A mesma, mesma idade. Sim, tá bom. Tu senta na cadeira. Esse aqui seria o gêmeo da Ceci, né, amor? Ai, que brócolis mais delicioso, mãe! Tá delícia? Nossa, só um mocinho gostoso. Peixinho de ontem. Lentilha com arroz. Carninha moída. Tem duas proteínas hoje, né, filha? Tem até carninha moída. E agora o brócolis! Ela é apaixonada por brócolis. Não pode faltar, né, filhinha? Gostoso! Só que eu tenho que cozinhar bem macio, porque ela gosta de comer o talo. Ela sempre começa pelo talo e depois ela vai pra arvorezinha. Então o talo sempre tem que tá bem cozido, bem macio. Peixe gostoso. Peixe delícia. Come! Come, amor! Te amo! Come peixinho! Come um, um só. Come um. O papai... Quer ajuda? A mãe te ajuda, ó. Porque às vezes, né... Ai, que gostoso esse peixe, mãe! E aí eu deixo ela se virar. Acontece isso? Ó, derrubou a colher no chão, voou comida. Depois a gente junta, né, filha? Pode até comer. Oi, gente! Vim pra casa, tomei banho, almocei e agora tô no sofá. Cecília tá dormindo, tô vendo ela aqui na Babá Eletrônica. Hoje é sábado à tarde, né? E o almoço que ia ter aqui em casa hoje foi transferido pra noite. Então, ao invés de fazer almoço, vai ser jantar. E aí a gente vai fazer, acho que uma noite de hambúrguer, ao invés de fazer churrasco, porque vai ter churrasco amanhã, né? Amanhã é dia de Páscoa. Então, amanhã já vai ter almoço, já vai ser churrasco. E aí decidiram, então, remarcar o almoço de hoje pra noite e fazer uma noite de hambúrguer, né? Então, é isso que temos pra hoje. A Cecília tá dormindo e eu tô descansando um pouco aqui. Jogada no sofá, tirada no sofá. Depois que ela acordar, eu acho que eu vou um pouquinho na casa do Benjamin, que vocês sabem que todo dia a gente junta as crianças, né? Ou o Benjamin vem pra cá, ou a gente vai na casa dele. Então, vai ser bem legal. Inclusive, amanhã, no almoço de Páscoa, a família do Benjamin vem almoçar aqui em casa também, né? Que são os pais dele. Então, amanhã, eles vêm participar do almoço de Páscoa com a gente. Eu tenho que dar uma organizada na casa, passar uma vassoura, um pano e tal, pra deixar tudo realmente ajeitadinho aqui em casa hoje à noite pra receber o pessoal e também pra receber o pessoal amanhã de manhã. Aproveitar que é a Cecília dormindo. Tô aqui jogadinha no sofá. Tô só mexendo no celular, assim, nada demais. E é isso, gente. Eu... Faz acho que 20 minutos que eu deitei aqui e o meu tempo de descanso é enquanto a Cecília tá dormindo, né? Claro que o Bruno me ajuda, né? Mas agora ele subiu lá pro escritório e eu tenho aí mais, pelo menos, se Deus quiser, mais uma meia hora, porque agora é uma e meia e geralmente a Cecília dorme até duas horas. Então, pelo menos, mais uma meia hora de preguicinha eu tenho aqui no sofá. E é isso. Já estamos como? Aspirando a casa. Porque não adianta, né? A gente com o cachorro tem que aspirar a casa todo dia. E aí, como a gente vai receber amigos hoje à noite, já tô aspirando a casa e aí tem que passar pano porque tem uns grudes que ficou no chão. Às vezes derruba a comida da Cecília, coisa assim, né, filha? E aí, a criança descobriu o armário de mantimentos e tá brincando simplesmente com uma lata de milho e um litro de azeite. Filhinha, mãe vai desligar isso aí? Eu passava com o aspirador ela passava o pé assim pra eu bater o aspirador no pezinho dela. Agora tá descobrindo. Tu vai me ajudar a limpar? Mas já aspirei, aspirei tudo. O Bruno varreu o tapete pra mim, então. Ali tá a vassoura? Ali tá a vassoura. O Bruno varreu todo o tapete pra mim que tem muito pelo. Minha mãe amada. Aí a gente já conseguiu tirar um monte de pelo do tapete. Já aspirei, já aspirei por tudo. Só que agora eu só vou passar o pano depois que a Cecília for dormir, depois que eu der a comida pra ela. que geralmente vocês viram no almoço, né? Acaba que acaba caindo comida no chão. Então, depois que ela Ei, filha, cuidado que vai derrubar. Então, depois que essa princesa for dormir, jantar e for dormir, daí a mamãe passa... Ó! O que aconteceu? O que que isso fez? Tu ligou? Tu ligou o aspirador? Saiu no galope de perto. Bom dia, gurias! Hoje já é domingo. Ontem eu acabei nem gravando, ó, tô aparecendo até aqui no reflexo. Ontem eu acabei nem gravando nada porque a gente não fez o almoço, mas fez a janta, então o pessoal veio comer hambúrguer e tal. Mas como eu não fiz a mesa de Páscoa que seria pro almoço, enfim, foi tudo mais simples assim mesmo e veio só um casal de amigos, aí eu acabei aí só aproveitando o momento com eles acabei não gravando nada. Mas hoje no domingo o pessoal já começou a chegar pro almoço de Páscoa, né? Então, eu vou começar a arrumar a mesa, vou mostrar pra vocês e vamos aproveitar um pouquinho do nosso dia especial. Prontinho, gente! Estava aqui organizando e a ideia foi fazer esse guardanapo assim, ó, de tecido. Na verdade, tem a ideia de colocar um ovo dentro, né? Mas não vou colocar porque aqui em casa tem criança, né? Tá a Cecília, tá o Benjamin. Então, não vou colocar. E a ideia é ficar assim, ó, tipo, cada orelhinha virada de um lado como se fosse um coelhinho. Ah, eu achei que ficou bonitinho. Aí, como hoje é churrasco, eu coloquei os talheres de churrasco aqui, ó, minha filha aqui. Oi, meu amor! O pote de uva no chão e é assim que a gente tenta preparar o almoço. Olha só, ficou muito bonitinho. Eu coloquei copo normal dessa vez, não coloquei as taças porque como tá todo mundo já tomando coca, tomando bebidas e tal, no copo normal eu preferi deixar assim mesmo. Então, não coloquei taças dessa vez. Coloquei os copos, algo mais bruto porque hoje é churrasco, né? E eu achei que ficou muito bonitinho, gente. Os guardanapos assim, ó, como se fosse um coelhinho. Ficou muito gracinha, gente. Eu amei. Ficou fofinho, né? E essa princesa! Olha o cabelo dela aqui, que princesa que tá, minha princesa. Olha aqui, amor! Você tá só com uma sandália, a outra ela já tirou. Hein, amole? Olha aqui pra mãe. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aqui, amor. Gente, vem aqui. Que bagunça dessa criança. Ai, fantasma! Fantasminha! Deixa eu ver o cabelo. Meu Deus, vai bagunçar tudo o cabelo. Bem na hora de mostrar o vídeo, vai bagunçar tudo o cabelo, filha. Olha aqui. Gente, eu tentei fazer um penteado. Ah, meu Deus. Já tá na hora dela dormir, por isso que ela tá... Vem, fantasminha! Vem, 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 vem! Fantasminha, fantasminha! Gostou da brincadeira, hein? Vem até o final, filha! E aqui, a parte boa. Os meninos, encarregados o quê? Do churrasco. Ei, olha a faca que eu venho, ó. Ah, já. O maior campeão do Brasil, ó. Quem que é o maior campeão do Brasil? O tio tem. O tio. Você ganhou de quem? O tio. Então, maior campeão do Brasil. Tem mundial? Não tem. 51, 51. Palmeiras tem mundial? Não tem. Então pronto. Bruno Dutra. Bruno Dutra. Bruno Dutra. Bruno Dutra. Quando we wake. Saladinhas já na mesa. Salada de maionese. Aqui é uma couve com maionese também, e alho e cebola. E aqui alface com tomate. Olha que delícia. Nossa saladinha tá pronta e agora falta carne. A gente já comeu os aperitivos. Tem porco que eu amo. E agora a sobremesa, gente. Olha que pudim lindo que a tia fez. Olha. Ficou perfeitinho. Cara, você sabe quem foi que eu trouxe a colher pra eu pegar o pudim? Porque ela conta. Amei a cara da Tami. E não fui eu, tá? Ô linguarudo. Tá ligando muito com a Tami, viu? Vou te desmolir. Nem fui eu que trouxe a colher, já levei. O Bruno é bruto, cara. Ele pega uma espátula pra cortar o pudim. Eu vou pegar um pedacinho pra você. Tudo isso que eu mereço, amor? Não é muito ainda. Só pra falar da língua. Oi, meu amole. Quem é que tá brincando no parquinho, meu amor? Quem que tá brincando? Saímos um pouquinho de casa. Pra brincar no parquinho, né? Final de tarde. O sol já tá baixando. Hein, princesa? Ai, quer sair? Tá bom, a mãe pega. Cuculhuco! Ó, mamãe. Ai, meu cuculhuco. Ai, esse nariz escorrendo. Hein, esse narizinho escorrendo. Oi, princesa. Cuculhuco! Cuculhuco! Cadê a Cessy? Ô, cadê a Cessy? Socorro! Aprendendo a descer a escada. Muito bem. Ela só sabe subir devagarinho. Se segure. Isso aí. Mais fácil sentada, né, filha? Isso. Muito bem. Muito bem. É mais fácil sentada. Muito bem. Agora sobe. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. e desce. Sobe e desce. Sobe e desce.